Ministério Público e Tribunal de Contas de Rondônia realizam a operação fraude para investigar denúncias de rachadinha. Vamos ver. O Ministério Público do Estado e o Tribunal de Contas deflagraram a operação fraus nos estados de Rondônia e Acre devido a denúncias de rachadinha no gabinete do auditor substituto do conselheiro do TCE de Rondônia durante o período de 2014 a 2022. Três pessoas seriam vítimas da rachadinha. Em coletiva imprensa, o promotor de justiça e coordenador do GAECO, Anderson Batista de Oliveira, passou os detalhes da operação. Essas vítimas, por que são classificadas como vítimas? Elas eram, sim, indicadas, selecionadas para cargos comissionados no Tribunal de Contas, no gabinete comandado pelo principal investigado e, obviamente, a contratação para esses cargos comissionados era a partir da indicação dele. Elas não tinham opção. Ou entregavam parte da remuneração na variação percentual inicial de cerca de 20%, pouco menos de 20%, até 40%, que foi confirmada essa movimentação durante a análise da quebra de sigilo bancário delas. Foi pedida a prisão preventiva do auditor substituto e de mais uma pessoa devido a possíveis ameaças. Fugiram notícias de promessa de morte. Quando os fatos começaram a se tornar mais, começaram a extrapolar a intimidade daquele grupo dentro do Tribunal de Contas, começaram a sair do gabinete e pegar os corredores, começaram a chegar os burburinhos até a corredoria, isso preocupou. E eles comentando entre eles, isso inicialmente foi registrado por meio de depoimentos e, durante a quebra do sigilo telemático, se verificou em algumas mensagens que aqueles depoimentos eram verossímeis. Que, quando começaram a surgir os burburinhos, houve preocupação de dois dos investigados e chegaram a comentar, a ventilar a morte de duas das vítimas. Não se trata de uma conduta ilícita do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Não se trata de nenhum fato, nenhum evento que possa sequer arranhar a reputação, a imagem do Tribunal de Contas. Não se trata de uma investigação do Ministério Público do Estado de Rondônia no Tribunal de Contas. Se trata de uma investigação conjunta, que teve como marca inicial, que teve como ponto de partida a provocação do Tribunal de Contas, da Corregidoria Geral do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Olha só, gente, é um fato muito grave. Primeiro, é importante ressaltar o que disse aí o promotor. E disse muito bem, é importante que se separem as coisas. Uma coisa é o Tribunal de Contas como entidade, que, aliás, a estrutura do Tribunal de Contas é que fez a denúncia. Corregidoria, corregidoria, gente do próprio tribunal. Outra coisa é um funcionário, dois ou cinco ou dez funcionários, servidores, que, eventualmente, podem ter cometido algum crime ou estariam em vigor ao cometimento de algum crime. São coisas diferentes. Então, é importante que se faça esse devido adendo a tudo isso que está acontecendo. Porque eu já ouvi pessoas dizendo, olha, você viu que escândalo no Tribunal de Contas, do Tribunal de Contas, não. Não é escândalo do Tribunal de Contas. É uma notícia que está sendo vinculada, que talvez, possivelmente, quem sabe, os servidores teriam se beneficiado do seu cargo para obterem vantagens. É claro que ainda nós temos, e eu sempre digo aqui, em todas as questões, vocês que me acompanham, ainda esses acusados, eles têm, a favor deles, a presunção da inocência. Portanto, não vamos, não vamos apontar o dedo e já definirmos quem é culpado, quem não é culpado, quem é inocente e assim por diante. Para nós, aqui, nós estamos, e vamos aguardar o desfecho disso tudo, que vai ter agora o contraditório desses que estão sendo acusados na polícia, junto ao Ministério Público e depois na Justiça e no julgamento que vai haver e assim por diante, se houver julgamento. Mas, enfim, é algo que deixa a gente muito triste, preocupado, porque, olha só, dizia o promotor que alguém se beneficiava, por exemplo, de salários de alguém indicado e ficava com 10%. Um conselheiro do Tribunal de Contas recebe mensalmente, o auditor substituto, em torno de 60 mil por mês, que é um salário justo, diante das responsabilidades que tem, e até é bom que se diga, da economia que muitas vezes faz na defesa do dinheiro do Estado, o melhor até dizendo, da população. Ações do Tribunal de Contas conseguem recuperar ou economizar milhões e milhões. Então, nada a observar com relação ao salário, mas é importante o que eu digo. Como é que eu não entendo um cidadão que faz um concurso público? Para auditor, eu estou falando genericamente, não estou falando dessa pessoa, que faz um concurso público de Ficire, que vem gente do Brasil inteiro para fazer esse concurso. O salário é de algo em torno de 60 mil reais, fora outras vantagens que o cargo lhe proporciona, e aí ele indica um cidadão e fica com 10% do salário. Ele indica alguém para um cargo lá, 8 mil reais, ele fica com 800 reais o sujeito. Eu não, sabe, é. Olha, é inverossímil o negócio desse. Alguém tem a capacidade de ter um salário, que tem um salário de 60 mil e fica com 800 reais de alguém. Esse raciocínio vale, isso, esse, eu até consegui comentar no rádio isso, o tal de brasão lá no Rio de Janeiro, acusado de mandar matar a Marielle, acusado, presunção da inocência. Mas eu não tenho nenhuma simpatia por ele, mas vale o que está na Constituição. E nós temos que respeitar isso. O brasão ganha 60 mil por mês e se mete para matar a parlamentar, para, sabe, que idiota, que idiota. Pessoas que ganham 2 mil reais, dariam a vida para ter um salário de 2 mil reais e não conseguem. Aí o cara ganha 60 mil e não está satisfeito. Vai roubar, vai matar. É a índole criminosa, né? Que não é o... Estou falando do Rio de Janeiro. Mas, enfim, vamos aguardar os acontecimentos. O mais importante de tudo, nesse momento, é que não se confunda uma operação que foi feita junto a funcionários do Tribunal de Contas, mas que não se está investigando o Tribunal de Contas do nosso Estado. do Tribunal de Contas